A fruta Kitsune é a mais forte do Blox Trots, custando 8 milhões de beli Mas agora eu vou relitar mil frutas até conseguir a fruta mítica mais rara de todos os tempos Será que eu vou conseguir? Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza É que galera, a gente pode chegar aos 1 milhão de inscritos com vocês se inscrevendo, deixando aquele like, falta muito pouco Vamos fazer aqui o primeiro giro, né? Ah, meu amigo Blox Trots Gacha, agora mano, tá na hora de você me mandar Kitsune Ai mano, nossa, imagina ver de primeira, aí eu seria realmente muito cagado mano Porque de vir de primeira, uma fruta mítica desse nível Tá, eu vou vir aqui mano e tentar a sorte a segunda vez, né? E a fruta que veio é da areia, olha, a gente já tem duas loguias com um despertar, cara Eita mano, uma laranjinha aí atrasou E cara, o que aconteceu com o meu orqueijo? Olha a cara dele Pera aí que eu ganhei a minha primeira fruta de 1 milhão Eita, e foi a terceira, o homem tá com sorte, hein? Pra ver a terceira, uma fruta mítica Eu já girei tanta fruta aqui mano, que meu amigo, tem até mais de 20 já Mas eu ainda não peguei uma mítica, cara Foi só magma aqui, por enquanto meu amigo, por enquanto Que depois em breve eu vou conseguir, eu tenho certeza Você é louco? Peguei uma spider E gente, enquanto eu tava aqui abrindo, velho, mais frutas e girando Caiu o servidor, meu amigo, mas o que importa aqui ó Que agora eu tô como, mano? Com a fruta da aranha, já veio tipo uma mais cara do que todas que eu tinha pegado da última vez É, meu amigo, agora eu não vou desistir não Agora eu vou ficar careca de girar, meu amigo Mas eu não vou mofar dentro do jogo, mas eu não vou parar Olha, peguei aqui uma fantasma, mano Já vai aqui ó, pro lugarzinho das frutas Caraca, mano Opa, que a gente teve uma sorte zona A fruta relâmpago Isso vai me servir para o futuro, meu amigo É a nossa primeira fruta perto da mítica, mano Ela custa 2 milhões e 100 É, meu amigo, agora o nível tá subindo Eita, gente, que até expondo uma fruta aqui Mil metros, tá bom Eu acho que tá perdendo, né? Eu acho, cara Ai, veio uma fruta do giro Opa, quase que eu guardei aqui no inventário, mano Já vai ali pro nosso montezinho Eu vou ver ali nas docas 3 É, não tá nem um pouco perto Beleza, vamos olhar aqui na ilha E se eu não me engano, fica aqui em cima, cara É, meu amigo, meus conhecimentos asiáticos Ih, ih, ah, cara Eu achava que era uma brisa demais É uma ice mesmo Tá bom, cara Porque ainda falta muita fruta E eu não sei nem se é possível mais pegar uma dragon no giro Mas é uma das frutas que se equiparam aqui de suny atualmente Meu amigo, a primeira fruta mítica Consegui uma fruta da massa Ô, louco, cara Agora sim, meu amigo A primeira fruta mítica a gente conseguiu Nossa, cara Eu já achava que não ia vir, não, mano Porque, na moral, o tanto de fruta que tá vindo perto de 2 milhões Igual a essas duas loves Realmente foram bem caras Mas graças aí à nossa nova fruta mítica A gente já tem uma chance de pegar a kitsune Ih, cara Começou uma factor, mano Já deixou aproveitar aqui pra fazer ela Nossa, velho Eu atravessei é tudo aqui Tá, vamos logo, velho Acabar com esse treco E agora que eu lembrei, né Não tem mais aquela barreira Antigamente ficava direto Nossa, mano Parece que tá, tipo, bem melhor Parece, meu amigo Ainda não veio de novo Taca logo esse C e o Z Ai, cara Errei o C, mano Opa Opa Vim aqui e roletar outra fruta, mano Na minha conta original Isso significa que eu tô lascado Porque até agora Não veio a kitsune A fruta que a gente quer E haja fruta já, mano Tá, eu não posso parar de girar, galera Não vamos desistir aqui Porque ainda falta mais fruta, né A gente pode girar mais Eu tô de volta E, gente A gente tá ficando rico E o Spock aqui Tá me ajudando, Spock O que você conseguiu aí, cara? Toma, meu amigo Ui, a Buda Melhor fruta pra farmácia Não sei se você tá ligado O que as pessoas trocam pra essa fruta, Spock? É coisas absurdas Sério Eu acho que ele é perigoso A gente pegar até uma adougue pra essa fruta Nossa, então eu tomo feito É, tamo feito, mano Que essa fruta vale muito Ai, papai Que que você conseguiu? Então toma, meu amigo Nossa, mano Ô, receba essa fruta Recebo aqui, ó Recebo Eita, mano Ó, a gente tem duas mídicas agora, tá? Uma dougue E essa daí que você conseguiu Tá guardada, mano No meio de todas essas Eu confio que a gente vai conseguir uma kitsune ainda hoje Bora Agora a sorte tá comigo, Spock Receba Pock neio Ai, a sombra, mano Fruta da sombra Ó, veio do seu personagem Você é louco Tudo combando aqui Calma aí Eu tinha dropado duas ali, ó Aqui, ó Oxi, pera Cadê, cadê? Não, essa é a Dark É verdade É tudo igual É tudo escuro Eu já tô é rico aqui de fruta, galera Na moral Vamos lá Vou girar uma vez aqui E uma Spike Ah, meu amigo Uma Spike Essa fruta do West Gachete Dei de respeito Mano Olha o tanto de Buda Que já tem aqui nesse meio É, rapaz Estamos milionário das frutas Cara, mais uma fruta do veneno A gente tá milionário de fruta da Venom, velho Ó, uma, duas, três, velho Tem quase quatro E ainda tem uma Doug Nossa, a gente tá ficando milionário aqui no Blox Frutas E também mais quatro Budas É, eu tô vendo aqui que a firma tá crescendo, meu amigo Só precisamos de mais frutas Eu quero mais Dougs Essa vai ser a girada final, meu amigo Agora eu vou começar a girar, mano Pra tentar pegar a Kitsune de algum jeito Mano, tem muita fruta aqui Até demais, velho E olha que eu nem contei, galera Dessa vez eu não contei mesmo Venha, agora eu peguei a fruta da massa Ó, então me dá essa bomba aí Que eu que quero aí Ai, valeu, rapaz Porque agora vai ficar no meio demais Fruta mítica Mano, quantas falsos que você acha que a gente já tem? Acho que a gente tem umas cinco míticas, né? Deve ser mais ou menos isso, venha É, então Eu achei uma trade interessante Por enquanto, galera A gente tem essas frutas Tá, eu vou precisar de uma Rumble pra ela Tá, a T-Rex é bem valiosa, galera No mundo das trades agora Então eu vou pegar ela por três Budas Já que a gente tem bastante Então eu tenho que vir aqui no nosso montinho Peguei uma Buda, tá bom? Tem que ser tudo com cuidado, né? Mais outra Cadê uma Buda, mano? Deixa eu tropeçar a Smoke Uma... deixa eu ver qual que ele queria também Uma Rumble E agora, mano Vamos pegar mais uma Buda Tá, eu só vou ver se outra pessoa não tem uma trade melhor Porque, cara Três Budas e uma Rumble É valiosa demais Ai, cara Eu preciso de uma fruta logo Eu não consigo uma Kitsune nunca, velho É, eu acho que é meu fim, mano E olha que a gente tem muita fruta nesse server Cara O negócio tá insano Agora, galera Eu vou começar o projeto final Kitsune Porque não é possível Eu vou conseguir aqui E tentar trocar as frutas Por mais caras que sejam possíveis Então a primeira coisa É eu tentar ir atrás da T-Rex Ó, a gente tem aqui algumas Budas, né? Então deixa eu contar quantas Budas Porque eu vou somar logo as melhores Pra gente trocar Então a gente tem aqui Seis Budas, galera Isso é bastante coisa Já é uma das melhores do jogo Então vamos estocar tudo aqui Que a gente tem Seis Budazonas Porque elas vão servir muito pra troca E eu quero, mano Por tudo essa Kitsune Sério Então vamos lá Guardamos aqui Boa É a última Tá, uma Dogi agora Eu sei que tem outra Bem aqui nesse meio E a gente no total Conseguiu só duas Dogis É, cara O negócio tá tenso Mas de Venom, galera Que agora eu vou pegar Foi bastante Então vamos aqui, ó Venomzera Cadê minha Venom? Quero só Só a Venonzinha Aí, tá aqui na minha mão Ó, tem outra desse lado Boa Mais outra aqui nesse meio E por enquanto Foram três, mano Então agora Eu vou pegar todas, galera Sem parar, meu amigo Até a gente contar tudo Então o Venom, mano É uma fruta aqui Com potencial pra ser trucada Aí Agora que eu contei, ó Duas patas A gente também tem aqui Uma Control Que é muito potencial, velho A Gravity Que é uma É, meio random, mano Ninguém gosta da Gravity Três Portal Fruit Essas tão aqui Insanas, tá? Beleza A gente também tem aqui Uma Shadow Fruit Nossa, eu peguei uma dessa, mano Uma Blizzard E agora, ó Foram cinco Spiders Essa daqui Pode ser que a gente Consiga negociar Pode ser mesmo, ó E ainda tem um resto aqui Só que eu não vou considerar, galera Porque elas são, tipo assim Muito difíceis De serem trocadas Por frutas mais caras A gente tem muita Light, mano Nossa, a gente tem muita Resta dessas frutas aqui São insanas, cara Então eu vou guardar tudo E eu comecei a guardar Todas as frutas Que a gente pegou Girando, ó E finalmente, gente Tá acabando as minhas guardações de fruta Mano, eu tô há 20 minutos Guardando fruta, velho Como assim? Ah, já fruta, velho E na moral Tá bom agora, velho Vamos lá Guarda Falcon Guarda Falcon Nossa, eu tô há muito tempo Girando, gente E a última fruta Vai ser essa, velho A Falcon Boa, galera E por último Deixa eu ver aqui O que que eu tenho, velho E, cara É muita coisa Agora a gente tem 17 controls 20 venons Mano 16 shadows, tá 60 doggs 6 gravities 5 blizzards 7 balls 10 rumbles 11 portal 11 fênix Caraca, velho A gente tá tunado, velho 12 buda, meu amigo Que eu vou trocar tudo, velho No caso, ó E mais e mais fruta aqui Olha isso, mano 50 likes 70 likes Ai, meu Deus, cara Que isso Então foi essas frutas Que a gente conseguiu Agora, galera Eu tive que andar Pelos confis do mundo Para fazer essa troca Então eu comecei, mano A procurar em vários servers Assim, galera De maneira insana Até encontrar a trade perfeita Ou até encontrar uma trade desbalanceada, mano Que pra trocar isso Só fazendo uma troca desbalanceada, velho Ninguém quer trocar a Kitsune Da forma normal Nem uma drago E a lenda tá vindo Pra gerir nossa troca final Vambora, Luffy Ai, aquele cara Eu sou o Dubizão Ele se enganou, velho Pra vir a outra conta Tá Deixa eu ver a lista Do que a gente tem Então eu vou ter que colocar aqui, ó Uma Venom Deixa eu colocar a Venom E eu vou ter que dar a DD, galera Eu prometi, mano Que vai ter que ter a DD, velho Porque não é possível Eu já vou colocar as mais caras de primeira Porque daí fica justo, né E agora, ó As Buda Mano Tô mandando tudo, velho Aí Agora sim, cara Cê é louco Uma Kitsune Tá Agora, galera Eu vou enviar Continuar mandando as frutas, velho Pro Luffy E muito obrigado, velho A galera que me ajudou a moletar E também vocês aí do chat, mano De trade Caraca A gente conseguiu, velho Cê é louco Mas é isso Eu vou trocando aqui E o vídeo vai ficando por aqui E aí E aí